Tivemos aí então o senhor Noel, Noel Gallagher, Papai Noel, You Know We Can't Go Back. Ah, se a gente conhecesse, imagina se a gente conhecesse alguém que faz uma cirurgia boa, artesanal, sabe? A gente podia divulgar em um programa. Um apoio, não, nem patrocina um apoio. A gente mostra as garrafas aí, faz confusão, sorteio, blá blá blá. Vamos pensar nisso, vamos ver se a gente descobre alguém. Gostei, sorteio. Né, Fábio? Né, Marcelo? Né, Lê, 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 Lê. Não, João, faz, Stout, Fizales, é um... Pessoal é forte. Ok, seguindo aí, girando a mesa, o que nós temos agora? Ah, agora sou eu que falo. Contigo. Uber. 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 Né? Cara, então, cara, já conversei com algumas pessoas por aqui, assim, a gente comenta sobre, né, experiências, novidades, coisas que estão aparecendo. E, cara, vou dizer assim, com todo mundo que eu falei sobre o Uber, ninguém sabe o que que é, cara. Cara, passa. É verdade. E, nossa, e é um serviço, então, eu acho que tu... Agora, em seguida, tu explica melhor aí, mas é um serviço que tá crescendo, né, no mundo todo e, por algum motivo, por alguma coincidência, no Brasil tá sendo trancado, né? Assim como quase... Não vou dizer no resto do mundo, mas em alguns lugares por aí também tá sendo trancado. Né? Mas o Uber é um serviço, então, pode chamar de um serviço de táxi, né? Só que seria um táxi de transporte, seria sem empresa, né? Seria pessoa física direto, né? Qualquer pessoa viria um taxista. Sim, toxicamente falando, seria a evolução do Easy Taxi. Exatamente, cara. Era o que eu ia falar, né? Acho que o Easy Taxi funciona aqui no Brasil, né? Outro dia, eu tava em Porto Alegre e eu usei o serviço, funciona, né? O taxista chega onde que tá e o... E o que que é? Resumindo rapidinho, o que que é o Easy Taxi? É tu chamar o táxi por um aplicativo. No aplicativo. É isso, né? Resumindo, né? Em função da tua localização do teu celular. E tu tem a reputação do taxista e o taxista via a tua também. Então, isso teoricamente evita uma série de problemas. É, e o Uber é exatamente isso pra pessoas normais, pessoas comuns, né? O que que acontece, né? Eu fui pra Austin também, em setembro do ano passado, no Salve by Salve, o Ezeco. Acabei usando o Uber, não sabia como é que ele funcionava. Não sabia o que ia acontecer. Não sabia se tu ia chegar. Não sabia. Mas é que nem o Easy Taxi, né? Ele funciona muito bem, né? Tem um mapa, tu vê os carros se mexendo no mapa, quantos minutos o carro tá de ti. Uma carona compartilhada, então. Não é uma carona compartilhada. É, mas ela é cobrada. É sensacional, assim, porque disponibiliza motoristas por todos os lugares que tu vai. Existem esses motoristas, que são pessoas comuns e uma pessoa que, às vezes, está desempregada. É, cara, isso é o que eu ia falar. Tem um emprego, né? Vamos dizer, pode trabalhar de motorista através do Uber, né? E ser um taxista. Ou tu quer pegar uma grana extra, né? Quer pegar uma grana extra. O que aconteceu em alguns casos, né? O primeiro Uber que a gente pegou em Austin, que eu tava com um amigo meu lá, era uma senhora, vamos dizer, né? Seus 40 e poucos anos, que daqui a pouco, todas as noites, vira taxista, né? Uma pessoa comum. E, às vezes, trabalha, e ela comentou com a gente, cara, trabalhei duas horas e fiz 250 dólares em duas horas, trabalhando em Austin, né? Aí 250 lá, não é pouco, né? É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Vamos dizer, é muito bom pras pessoas comuns, né? Bagunça completamente a história dos taxistas. É, você tem questão. Né? A notícia de hoje aqui, eu acabei de abrir o meu feed de notícias aqui, né? A justiça brasileira suspende o Uber no Brasil, o Uber tá começando a entrar no Brasil, entrou no Rio de Janeiro, acho, deve estar tentando entrar em São Paulo, eu acho que não tava no Rio, não tenho certeza. Eu olhei esses tempos pra ver se já tava em Porto Alegre, porque, vamos dizer, o Uber é uma coisa incrível. Eu bloqueei a da justiça de São Paulo hoje. É, tá, porque assim, ó, daqui a pouco tu não tem nada pra fazer, tu tem carro, tu quer dar uma volta, quer conhecer gente nova, inclusive pra um networking da vida. sabe, tu quer conhecer uma pessoa nova, tu sai dirigindo, vê uma pessoa que tá solicitando o Uber. É, aí tá, aí tu, né, pra explicar, né, pro pessoal que não conhece, que eu já percebi que é muita, na maioria não conhece, né? Então, digamos, pra tu ter um carro Uber, né, tu te cadastra, né, no aplicativo, no site, né, no cartão de crédito, sabe, tu vai andar, tu vai acionar no teu celular que tu tá trabalhando com o Uber, então é teu carro, né, tem lá o teu Golf, o teu Gol, o teu turno, o Palio, o fornecedor, tu é o motorista, sem nenhuma identificação, né, a identificação vai tá dentro do aplicativo, né, que é o carrinho que aparece, no caso, o GPS, placa, foto, reputação, essas coisas assim, sabe, né, então a pessoa chama, o mais próximo vai receber lá um apito, né, o motorista, né, vai receber um sinal e pode pegar essa pessoa, aí tu vai pagar pelo aplicativo, né? É o aplicativo, é quase um leilão, né, tu faz a solicitação, tu faz a solicitação do transporte, né, vão ter quatro, cinco Ubers ao redor de onde tu tá, eu não sei se é o primeiro, porque eu ainda não fui um fornecedor, não fui um motorista, mas o primeiro que clica te, te, te seleciona, né, e tu pode, inclusive, negar aquele motorista, né, eu cheguei a pegar um motorista lá em Austin, eu peguei um motorista, né, um americano indiano, né, que, vamos dizer, eu não sei todas as regras de trânsito lá, mas o cara acabou fazendo um caminho mais longo do que eu imaginava que poderia ter sido feito, mas eu poderia ter negado aquele motorista em função da reputação dele, em função do carro que ele tinha, em função da cara dele, né, sei lá qual, tudo pelo aplicativo, né, tudo pelo aplicativo, eu nego e solicito um mesmo e uma outra pessoa pega essa corrida e a gente, não, vamos dizer, ele sabe onde eu tô e ele vai passar naquela rua e com alguma sinalização, sim, a gente viu, né, isso aí acontecendo, né, uma hora a gente ligou o aplicativo lá pra olhar a quantidade de carros que tinha na rua e daí tinha um, viu qual carro era, um senhor ali parado ali nada, um celular, né, e tu comentou, bah, aquele cara tá pegado, não deu outra, né, carro normal, assim, nenhuma identificação. Lá em setembro a gente foi pra Nova York, né, foi quando eu fui na Huff Trade, em Nova York, carro no aeroporto, muitos carros com uma folha de ofício escrito Uber na janela lateral, circulando e pegando os passageiros que tinham solicitado o Uber pra ir pra Manhattan. Tá, daí tu vai pagar, tu paga, tu coloca o cartão de crédito lá no aplicativo, né, no celular, o dinheiro vai pro Uber e o Uber retorna pro motorista, né. Não, o que que acontece? O Uber dá uma estimativa de quanto vai custar o teu deslocamento, né, tu quer ir daqui pro shopping, vai custar 5 dólares, 6 dólares, sei lá, reais, né, e vai ser mais barato que o táxi, tá, e o que que é legal, quando tu entra no carro, o cara que é o motorista, ele vai, vamos dizer, tem um slide, ele quer passar no Android, no iPhone dele, pra ativar a corrida, tem um mapa guiando o GPS do caminho que ele tem que fazer, teoricamente, que ele vai seguir, e quando a corrida termina, e o teu cartão tá lá cadastrado pra já fazer o pagamento automático, o cara vai dar, finalizar a corrida, que chegou no ponto final, vai dar uma nota pra construir a tua reputação, então se tu foi um bom passageiro, ele vai te dar nota 4 ou 5, e ele, né, muitas vezes até ele já vai te pedindo, cara, me avalia bem, porque se tu avaliar ele mal, vai dar problema, ele não vai conseguir pegar passageiros depois. Então, fica aquela coisa meio de cordialidade ali, tu dá um 4, tu dá um 5, se foi tudo certo realmente, né, e que no final ele passou o dedo, ele dá a nota, já abre no teu iPhone ao mesmo tempo pra te dar a nota de como foi o motorista pra avaliar ele e pra dar reputação pra ele e pros próximos que vão utilizar. E semana passada a gente teve o prazer de ver uma palestra do Piangers, né, uma palestra muito bacana aí pra um cliente nosso, e ele falou rapidamente sobre o Uber, né, porque o proprietário é um cara de 20 anos, milionário, essas coisas assim, né, só que ele comentou o que eu quero chegar, ele comentou que tem umas limusines, o Uber? Sim, tem, tem. O que que é isso? Eu não sabia, ele falou rapidamente, eu não... Tem carros, tem tipos de carros diferentes. Tem várias, né, tem, sei lá, milhares de limusines, né. É, tipo, tem o carro convencional, tem o Black Car, e o Black Car é um carro... Especialzinho, né, tu pode, tu é um carro mais especial. É, ele comentou isso, né, que tu pode andar, né, tu vai fazer o teu trajeto lá em Nova Iorque e tá meio que numa limusine, assim, na ponta e coisa tal. É interessante até comentar que agora no Salve by Salve, eu vi a palestra, é uma das keynotes principais, ali das duas da tarde, do proprietário, do CEO do Lyft, que é um serviço concorrente do Uber, né, vamos dizer, Vale do Silício, é uma coisa de Los Angeles, né, aquelas regras de ter duas, três pessoas por carro, tu tem uma faixa especial, né, e o Lyft também é uma opção, eu nunca usei o Lyft, mas é uma outra opção que existe, e que tá, acho que, crescendo um pouco mais devagar, vamos dizer, o Uber tá um pouquinho mais na frente, né, nesse crescimento aí pra outros países, o Uber já tá chegando no Brasil, o Lyft, eu acho que ele não tá por aqui, mas nos Estados Unidos o Lyft também funciona, e é uma opção, mas eu realmente não usei ele ainda. Legal, cara, bem, bem diferente, né, esse bem... Bem diferente, muito legal. Mais uma das novidades aí, que a gente tá vivendo, né, e aprendendo a viver, e vendo se vai dar certo ou não, o que vai acontecer, né, mas é bem inusitável. É, o que eu comentei antes, sabe, sempre vai vir uma startup com agorizada ali de 20, 22... Sempre vão vir milhares de startups, né, aí algumas, um punhado vai incomodar, vai chamar atenção, vai mudar... É, a grande questão também, que a gente tem que avaliar aqui, é óbvio que existe toda uma categoria que vai mudar o jogo pra ela, dos taxistas, eles precisam ter uma licença, isso custa uma grana, né, então não é um ponto que os caras são do mal e o outro é do bem, mas o ponto é, quem é o cliente? Nós somos clientes, né, e vamos pegar o nosso exemplo local aqui, se nós saímos daqui, quantos quilômetros a gente tá do shopping aqui? Dois quilômetros? Dois quilômetros do shopping? É dez reais, sabe, é um absurdo, tu entrou, e é isso, dizem que aqui em Rio Grande do Sul tem que ter piores, sabe? Eu já tive momentos de usar bastante táxi, assim, que, nossa, que demora pra vir um táxi, cara. Então, ou os caras já adaptam, oferecem algo, sabe, é... É complicado também, cara. É, como é que é, é evolução da espécie, né, não dá pra ficar protegendo. É isso que a gente tá, né, esse é um dos... Né, agora, né, tão puxando um pouco pra nós, né, cara, esse é um dos motivos a gente de estar fazendo esse programa, né, esse... Né, esse... Essa ideia e coisa e tal, sabe, o pessoal tem que se ligar, sabe, tem que evoluir, tem que ver o outro lado, né, porque as coisas tão mudando, cara, não dá pra ficar paradinho e, ah, é assim, é sábado, sabe, tem que evoluir, né. As startups vão vir pra quebrar todos os conceitos, né, o Airbnb veio e tá quebrando os hotéis, redes grandes de hotéis, né, a quantidade de apartamentos e quartos e locais de hospedagem que tem, o Uber tá quebrando o sistema dos táxis e outros sistemas já existentes pré-históricos vão ter o mesmo problema, porque vai vir uma gurizada, né, um cara de dezoito anos, vinte anos, que vai vir com uma ideia que vai funcionar, que vai criar um aplicativo e que vai sair... Pegar toda essa geração nova, né, cara. É, cara, assim, a geração nova... O novo consumidor, né. Eles não tão nem aí, né, cara, né, legal, claro, o taxista tem o seu sustento nesse negócio, precisa disso, mas, cara, tem que evoluir, né. Só que o cara tem que se diferenciar, né, cara, não adianta, sabe, imagina se é o cara tem que especializar, pra quê, pra pegar o cliente e manter o cliente, o cara continuar, pedir por ele, né, o cara tem que mudar, o cara tem que evoluir, sabe. Se diferenciar, com certeza. Show! Aproveitando aí que tu assumiu mais aí o papo do Uber, manda uma, uma, um barulhinho bom pra gente escutar, o que que tu tem aí pra nós, pra nóis? Vamos agora de Black Kiss. E nós já estamos escutando aí como uma espécie de curtir, curtir na sonora, né. Mostra lá. Antes, é, agora, Turn Blue, né, o Black Kiss foi o primeiro que a gente tava ouvindo, agora eu até coloquei o Arcade Fire e o Submails. Tá, tá, beleza. Tá, mas o Turn Blue, cara, disco incrível, incrível, né, o... Muito, muito bom, Weight of Love, né, música que entra agora e vamos ouvir. Tu comentou que esse disco não tá no Deezer. Cara, tem pouco Black Kiss, né, o... Ah, mas o pessoal do Deezer, ele tem que se lembrar, acho que não tá. Não, pelo amor de Deus. É, o El Camino do Black Kiss também não tá no Deezer. Tem problema, tem briguinha aí, então. O El Camino e o Turn Blue tem que entrar. Quanto antes? Pô. Esse disco aqui é... Um dos poucos casos de bandas top, assim, conhecidas que... É verdade. Que não tá lá, cara. É, também assinei há poucos dias o Deezer, é muito bom, mas o Black Kiss não tá lá e precisa... Mas é bom, cara. É muito bom o Deezer. E o Black Kiss? Eles vão fazer as pazes, vai dar tudo certo. Não, vai dar tudo certo. Toca a ficha, então. Qual a música é a mesma? Weight of Love. Ah, romance. Vamos lá, então. Valeu. Tchau, tchau, tchau.